Fala aí Menosada, beleza? Aqui é o Kima Bom galera, hoje eu tô trazendo pra vocês a terceira parte aí da pré-atualização de junho, julho Já vai deixando o seu like aí, se inscreva no canal pra saber mais informações de CF, Mobile e outros games para Android Bom pessoal, começando aqui o vídeo, seguinte, o objetivo do vídeo de hoje é estar trazendo pra vocês Nada mais é que as gameplays aí dos índices que vão vir nessa atualização de junho, julho Já vamos começar logo na boa aí, vamos começar logo com o Kit Ciborgue aí, né? O Machado Ciborgue, pra vocês darem uma olhada como é que tá a gameplay Lembrando que eu trouxe até na pré-atualização passada, né? Até porque esses índices não foram soltados Porque lembrando que na gameplay passada, o que acontece? Vocês viram muito bem que o Machado não tinha animação nenhuma, né? Nenhum tipo desses brilhos, raios que tinha Ou até tinha, mas era bem pouco e tava empolgado Então eu acho que provavelmente eles preferiram segurar um pouco, né? Pra poder tá trazendo na atualização futura, né? E agora parece que realmente eles vão soltar, né? Vamos ver como é que ele vai vir Se vai vir na roleta, se vai vir à venda Se vai ser pra VIP 2, VIP 3 ou VIP 4 Não sei, galera, ainda não faço ideia em qual tipo de VIP vai estar situado Provavelmente é um desses VIPs Mas a gente não sabe qual que vai vir Beleza? Bom, vamos agora Para A USP Ciborgue também Ela na outro vídeo que eu trouxe Da pré-atualização de abril, maio Essa USP também tava bugada Eu não lembro É uma pena que eu não tenho o trecho do vídeo pra mostrar pra vocês, né? Até porque eu não vou colocar isso Porque a gente tá falando do futuro vídeo de hoje Então, tá aí mais ou menos essa gameplay Já pra vocês darem uma olhada Não está mais bugado, né? Como tava antes Aqueles O negócio girando Essa bolinha que fica girando nela Ela tava solta Na última gameplay E agora não Agora tá brilhando dentro Normal, girando dentro Como era pra tá Que eu tinha falado isso Até com vocês comentado No último vídeo da pré-atualização De abril, maio Certo? Então tá bem bonito Tá bem bacana essa USP aí Vamos ver, né? Ela tá bem potente também, né? Eu tô vendo que o cara tá matando fácil com ela Lembrando que isso aí provavelmente deve ser o modo boot Né? Então eles vão fazendo um teste nos modos boot Vamos lá É... Pissas de caranguejo Ou garras de caranguejo Como queiram chamar Tá aí Essa skin do zodíaco Signo de câncer Lembrando que No ciclo do zodíaco Câncer vem primeiro que leão Só pra Fazer um Esclarecimento aí Porque a gente não sabe qual vai ser a ordem Se vai vir primeiro a alg Ou vai vir As pinças de câncer Mas Eu tô vendo, galera Pelo ciclo do Do signo Câncer vai vir primeiro Então provavelmente As primeiras peças que devem vir Devem ser das pinças E provavelmente elas vão ser Nesse evento Aquele famoso evento De você Coletar as 12 pecinhas Por dia Provavelmente deve ser isso, galera Não adianta Ele já vem fazendo isso Já a longo prazo Já Então não vai ser de hoje Que eles vão mudar isso Né Isso é mudar essa política Somente com a deserto de peixes Que até hoje Ninguém tem a deserto de peixes Permanente na conta Beleza Bom Agora também Vocês vão estar olhando Também a primeira gameplay Também Da M4A1 SSS Três vezes Lembrando que Pelo que eu tô vendo Galera Não tenho certeza Também não posso confirmar Uma informação Mas Essa M4A1 SSS Ela vai ser A Upgrade Né Update Né Upgrade Da Da M4A1 SS Ares Pint duplo Não tenho certeza É só uma informação Pra se confirmar No dia da atualização Galera Não tenho certeza Mas No dia da atualização Quando ocorrer A atualização Vocês Quem tiver M4A1 Ou AK Ares Por favor Vá no Naquele negócio De Update Dela Né Pra você ver O que que é E ver se ela aparece Nessa sequência Se ela aparecer Nessa sequência É só Quem já tiver A Ares E quiser Fazer Subir O nível Dela Pra esse modelo Provavelmente Se for Claro Também Claro A gente Vocês me confirmem Beleza Mas Vocês já vão Tá conferindo Na gameplay Da M4A1 Tá bem bonita Né Também Foi o que Eu tinha Eu tinha até reparado Isso Também Tava comentando Com o pessoal E eu falei Com eles Que tá aparecendo Muito com Kit Ares Então Como eu suspeitava Ou eu tô achando Que realmente Pode ser Uma update Aí Da Do Kit Ares Né Vocês tão vendo A K Virou M4 Então tá bonito Tá bacana Bom galera Vocês tão vendo Também É Eu tô Vou soltar Um trechinho Também Vocês tão vendo A pistola D'água Pois é Aquela arma Que eu falei Desnecessária Realmente Ela tá Com disparo Parecendo Até uma Uma 12 Certo E Eu falei Pra vocês Não é Um Desnecessário Eu achei Desnecessário Esse treco Vim Quem gostou Comenta aí A respeito Nele Dele Também tá Tendo a primeira Gameplay Do Do sorvetinho Porque Se a gente usar A piada Que os inscritos Mandaram pra mim Nos comentários Realmente É engraçado Pra caramba Pô É mais fácil Morrer de cáries Ou então É mais fácil Eu morrer diabético Pois é Pois é O sorvetinho Tá aí Vocês podem usar A piada Que quiser Realmente Isso é muito Engraçado Cara Você matar O cara De sorvete É o cúmulo Mas tudo bem Realmente Deve ser Pra fazer Deve ser Pra servir De De marca Tipo KFC Ou do KFC Pro Crossfire Tanto faz Né As duas Se auto Anunciando aí Beleza Bom Uma coisa Que eu gostei Galera Que eu tô vendo Aqui É a primeira Gameplay Também Da Granada Vudu Da Sonoco É Pois é Tá aí A granadinha Sonoco Bem bonitinha Né Realmente É a granada Vudu Da Sonoco Temos Do Soldado Temos Do Acho que É do Sia Né Acho que Não Do Sia Não É da Fox E agora Nós temos Da Sonoco Né Também Bem bonitinha E Vamos lá Continuando aqui Pra fechar Galera A gameplay Duas coisas Que vão vir É O char Do KFC Né O personagem Do KFC O coroinha Realmente Ficou bacana Vou estar mostrando Pra vocês Não tem um vídeo Dele Né Infelizmente Não tem vídeo Dele Por enquanto Só tem imagem Mas já tô mostrando Pra vocês A imagem Pra vocês Darem uma conferida Tá bem bonito Também Não ficou feio Não Ficou maneirinho Eu curti Não sei vocês Mas ficou maneiro E Pra fechar A gameplay Bonito Foi a Glock Por que? Eu gostei da Glock Por Muitas coisas Primeiro Uma arma Múltipla Função Onde você pode Atirar Semi Automático Você pode Mandar O modo Rajada De 3 Balas Ou você Pode Transformar Ela Numa Submetralhadora E largar O dedo Cara A Glock Me surpreendeu De todas as maneiras Possíveis Realmente Essa É A Arma Em caso De emergência Isso É A secundária Eu achei Muito Foda Eu não sei vocês Mas a Glock Foi a arma Que me surpreendeu Nessa atualização As armas Áreas Que eu falei Pra vocês Na versão SS 2.0 Como queira chamar Até me surpreendeu Mas a Glock Realmente Veio Porra Veio Padrão Porque Veio Totalmente Diferente Até Deu Fofone Ali Pra vocês Ou ela Vai se Transformar Numa Sub Ou Aquilo Ali Vai ser Só Pra ela Continuar Mandando Arrajada De 3 Tiros Não A arma Se transforma Numa Submetralhadora Então Se ela Tem as 20 Balas Vai Gastar As 20 Balas Não sei Quantas Balas Vai Vim Mas Já Dá Pra vocês Ter Mais ou Menos Uma Ideia Quando Chegar No Dia A Acerta Direitinho Beleza Galera A gente Tá Finalizando O Vídeo Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Deixe Aquele Like Maroto Que Ajuda Muito E Deu Muito Trabalho Pra Poder Tá Editando Pra Trazendo Pra Vocês Em Primeira Mão Essa Notícia Se Se Inscreva No Canal E Fiquem Com O Último Vídeo Da Pré Atualização Valeu Fui